Música Boa tarde senhores Por cal comedor de queijo master Mineirinho de MG Diz Galera fica atento ao canal No link desse vídeo aqui Vai ter o cupom de desconto Que é o cupom careca lá da loja do mecânico Se você digitar lá cupom careca Você vai ter um desconto especial E vai ter o link do desconto Quem for para a loja do mecânico Usa o link do canal Que vocês vão gostar Coisa boa para vocês E acompanha o canal que vai vir O kit sobrevivência Eu já estou preparando Vou mostrar para vocês Com força de vontade A gente consegue Certo? Galera é o seguinte Eu vou explicar para vocês Nós estamos aqui com a dele Essa é qual? 55 C16 Essa é 55 C16 É um furgãozinho Vou mostrar o sistema de freio dela E vou explicar para vocês Uma coisa muito importante Isso que o Christian está fazendo Ele está engraxando o rolamento E é dessa forma Que se tem que engraxar o rolamento mesmo Quem ensinou isso aqui para mim Foi o meu pai Então E é dessa forma aí mesmo Que tem que engraxar o rolamento Porque não resolve Você só pegar Uma mãozada de graxa E passar aqui E mais ou menos E sempre que aqui dentro Fica seco Então é dessa forma Você tem que penetrar a graxa Dentro do rolamento Mesmo Seguindo É dessa forma aí Que tem que usar a graxa Dos dois lados Não passa só aqui não Passa aqui dos dois lados É dos dois lados É dessa forma aí mesmo Galera Ela usa esse tipo de rolamento aqui É um rolamento duplo Com dois rolamentos cônico O próprio nome já diz Diz duplo Vai ser buta Se é duplo é dois Pega a sacola Christian Pega a sacola Põe em cima da sacola Da caixinha E o que que acontece Esse sistema aqui Não possui retentor Aí qualquer coisinha Esses senhores Desses rolamentos Fica vazando Aí o óleo do diferencial Que é o óleo que trabalha Aqui dentro Aqui ó Ele vem cá E ele é muito atrevido Ele não fica Sai no lugar Que ele tem que ficar Ele vem E sai pra fora Quero dar uma portinha E essa sapatinha de freio Que vocês estão vendo aqui É o sistema de conjunto De freio de mão dela Porque o sistema de freio dela É a pastilha Tá gente Aqui ó Isso aqui ó É a pastilha É o que freia ela Correto? E a parte do freio É aqui dentro Vocês estão vendo aqui ó É um retentor Eu O que que eu fiz Mediante a Vira e mexe Tá vazando Né No rolamento O óleo tá vazando Pra fora No rolamento Eu falei assim Vamos tentar fazer assim Antes da gente Remover A carcaça E mandar pro torno Pra conferir Porque É provável É Mas é muito difícil Ter empenado Pelo serviço Que o senhor faz A não ser Que Ele já tivesse Sofrido Algumas porradas Com o dono anterior Que é uma coisa Que a gente não pode Saber O que que eu fiz Eu peguei um retentor Medi aqui ó Se vocês observarem Aqui é bem Uma pista de retentor Medi aqui Medi a parede Aqui ó Tudo medido Com o paquêmetro Quebrado a cabeça Que nós vamos fazer A limpeza Aqui certinho ainda Porque tava em fase De teste E instalamos O retentor aqui Com essa beiradinha Pra fora Justamente Essa beiradinha É a conta Certa Que vai dar aqui Mas como que eu fiz O encosto Dos rolamentos Pra capa não sair Um rolamento Já vai encostar Aqui na pista Correto A outra Vai ser seguro Pelas porcas E a trava-aranha E aqui no meio Tinha que segurar As capas Na medida exata Por que que tem que ser Na medida exata Tanto pra Não vir pra fora Quanto Pra não jogar O cubo Pra dentro Entendeu? Então tem que ser Na medida exata Aí foi necessário Fazer um caos Aqui Quanto que deu Aqui em milímetro O caos do meio Cristo? 20 20 milímetros Certo? Se você tiver E quanto que custou Os dois rolamentos? R$ 20,00 R$ 160,00 E quanto que é Um desses? R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 160,00 Mais R$ 20,00 Do retentor Mais o serviço do touro É Mais o serviço do touro Vai ficar quase que Elas por elas Só que da próxima vez Que o senhor For dar a manutenção Não vai ter o serviço do touro Se o senhor tiver Que gastar Trocar o rolamento O senhor vai gastar Só R$ 160,00 Então o senhor Vai economizar 50% Então é uma adaptação Viável Entendeu aí Galera Mas quem falou Foi o cliente E mais durável E mais durável Porque É mais confiável Porque esses retentorzinhos aqui Infelizmente Os que são bons São os genuínos E pra você pedir Um rolamento desse aqui Em sinop É 40 a 60 dias De espera E você vai ficar 40 a 60 dias De espera Com o seu veículo parado Que é seu ganha-pão Não vai Então Isso aqui R$ 450,00 Na inveja E R$ 450,00 Na inveja Então o que que eu fiz aqui É uma coisa corriteira Que eu já tinha costume de fazer Porque lá em Minas tem muito Eu já fiz isso Só não lembrava As medidas certinhas Porque tem muito tempo Eu já tinha o torneiro Que eu mandava Falar assim Faz aquela adaptação Igual do 25-370 Que eu faço aqui Eu mando pro cara ali E falo com ele Faz aquela adaptação Aí nós fizemos Agora Essa parte aqui Essa parte aqui Vocês estão vendo Vai entrar aqui E o retentor Vai trabalhar aqui E esse retentor aqui É mais resistente É mais resistente Do que Os que vem aqui Lembrando Que É um retentor Que eu comprei Pra graxa E óleo Não só pra graxa E não só pra óleo Pra ambas Substâncias Agora eu vou colocar Pra rodar Se der problema Eu faço o vídeo E mostro pra vocês Se não der problema Aí não vai ter vídeo Pra eu mostrar pra vocês Que não deu problema Porque aí o cliente Não vai voltar Certo? Mas é uma dica Que eu tô dando Pra vocês Agora qual é a especificação Do retentor? Fala aí Ele é 90 Por fora 74 Por dentro E parede 10 Então galera O retentor é 90 Por 74 Por 10 Entendeu? Essa é a medida Do retentor E pó montar Que roda Eu garanto Se não ficar bom Aí ele bate Nóis Fazer o que? É isso aí galera Tudo posto naquele Que me fortalece Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a vida De vocês Porque cara Toda vez que eu Fico querendo aparecer Manda um oi Pra eles aí Ô Thiago Eu tava perguntando Pra você Dá um tchauzinho aí É tchau É beijinho Beijinho Tchau Tchau E até pra vocês Galera Eu vou falar mais alto Porque tá barulho demais Um detalhe Segura o rolamento Encaixado Que eu vou pôr ele em pé Tá? Pra eles verem Aqui ó Vai ter outro rolamento E nós vamos encher Isso aqui de graxa Tá? Então o que que acontece Ele vai tá bem mais Lubrificado Do que o que vem Original de fábrica Porque o que vem Original de fábrica Nós abrimos ele Vem só uma Mijadinha de graxa Olha aqui Pra vocês verem ó Só uma mijadinha de graxa Então eu creio Tá 14 aqui ó Eu creio Tem que o rolamento Tá 14 Aham E o nosso Agora ele é 20 Porque nós pegamos O rolamento Mais estreito Eu creio Que aqui vai ficar Show de bola E se vocês Quiserem melhorar Ainda mais Vocês podem tirar Aqui ó Esse encosto Porque a porca Já vai fazer Esse serviço Aí você consegue Pôr a capa de cá E por cá A diferença É que você vai ficar Sem ponto de referência Quando você for trocar Então eu optei Por deixar esse encosto Pra gente ter O ponto de referência Quando for trocar Quando for fazer Manutenção Entendeu Mas se a gente Tivesse mais tempo A gente podia ir Num torneiro Um torneiro Fazia um rasgo No cubo E esse anel Ia lá dentro E ele dava Um cordão de solda De fora a fora Você já tinha O ponto de referência No próprio cubo Entendeu galera Então O Christian vai Estalar ali em cima E eu vou mostrar Pra vocês Como é que vai ficar E nós vamos Encaixar lá Pra vocês verem É isso aí Galera Espero ter dado Uma dica Importante Pra vocês Agora Assim que estiver Pronto Eu vou Ou faço Outro vídeo E Vida que segue Um teto Pra vocês Tchau Tchau Tchau